Esse é a amante do seu pai. Você conheceu? E eu descobri que ela é a melhor amiga da Tereza. O quê? A guerra é declarada. Você é quem eu queria ver! Pro seu governo! Você foi só uma aventura pro meu pai! E a notícia causa surpresa. O pai dessa tal de Aida... Também o pai do seu filho? Como? Você está grávida? Hoje, duas e meia da tarde. Tereza.